treinamento em natal aqui é com quatro navios em natal ali tem uma corveta vai passar por trás dessa torre aqui o NDB Bahia aqui um navio patrulha e lá ao longe nessa proa aqui tá uma fragata a vinte e sete milhas náuticas corveta aí com um helicóptero na copa bom até ali já tá aparecendo a proa do NDB Bahia passando aí por trás dessa torre desse prédio né como a torre tá pertinho aqui aí parece bem grandona mas mas é bem pequena perto de um navio e o NDB Bahia tá indo ali para entrar no Rio Putengi aqui em Natal Rio Grande do Norte ali a ponte Newton Navarro ali na ponta para você ter uma ideia desse tamanho desse navio naquela ponta ali tem um forte dos esmagos olha o tamanho do navio quando ele for passar ali eu vou mostrar mas ele é a cinco vezes maior ou até mais do que cinco vezes bom ele tá longe lá né mas ele é maior que essa que essa corveta aqui ó só como ele tá mais longe fica parecendo que é mais ou menos o tamanho quando eles passaram um do lado do outro é para ver e esse aqui é o menorzinho aqui é o navio patrulha só que ele tá aqui na frente né então ele parece maior e o maior de todos é o que tá lá na frente que só vem um ele tá proado por isso para o horizonte então ele parece bem pequenininho mas ele é o maior de todos